São pessoas muito solitárias, pessoas assim que não veem muito a perspectiva do futuro, sabe? Então é um tipo de perfil que parte para o ato, muito mais do que mulheres. Bom. E aí você até levantou na live, vamos trazer a live aqui da gente, né? Bate bola. Da questão, o que é um homem, né? Você traz isso. Na psicanálise tem muito essa questão assim, o que quer uma mulher? A mulher não tem uma representação, um inconsciente, mas o que é ser um homem? Exatamente. Eu estava comentando com a Gilda na live que o modelo de masculinidade na nossa sociedade, o modelo até de poder, foi construído e elaborado em cima de caricaturas de um que é ser um homem, que dialoga um pouco com uma violência. uma violência até muitas vezes erótica, heroica, né? Quer dizer, o mito do masculino que seguia algumas referências do universal, da força, da arma, do poder, do empoderamento, né? da virilidade bélica, do macho, isso não está rolando mais hoje em dia. Então, essas referências caíram. Quer dizer, como é que o adolescente, então, vai fazer um enfrentamento ao que é ser um homem? Obrigado. Obrigado. Obrigado.